Se acha que a Marta é o talento da equipa do Anselmo Ralph que deve seguir em frente na competição, então já sabe o que é que tem que fazer. É pegar o telefone e marcar o 760 100 801. 760 100 801. E foi o mentor que lhe deu o passaporte para estar aqui nas galas em direto. A partir desta noite ela depende também da vontade do público. Para cantar uma canção do inglês James Bay, Let It Go, um aplauso para a Marta Carvalho. Let It Go. Just staying up and waking up with you. But now we're sleeping near the edge, holding something we don't need. A disillusion in our head is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and I'll be me. Everything is wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you, and I'll be me. Try to push this problem off of you, and it's just too heavy to hold. I think now is the time to let it go, I think now is the time to let it go. Come on, let it go, let it be you, and I'll be me, and I'll be me. Why don't you be, and I'll be me. Obrigado.